Inofensivo Inofensivo aquele amor Que nem sequer se acomodou Já morreu Quem destratou a ilusão Que frequentou meu coração Não fui eu Não adianta me envolver Nas artimanhas que você Preparou E vá tratando de esquecer Leve os breguetes com você Zango Por isso agora Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar você Por isso agora Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar você Inofensivo Inofensivo aquele amor Que nem sequer se acomodou Já morreu Quem destratou a ilusão Que frequentou meu coração Que frequentou meu coração Não fui eu Por isso agora Deixe estar Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar você Por isso agora Deixe estar Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar você Não adianta me envolver Nas artimanhas que você Preparou E vá tratando de esquecer E vá tratando de esquecer Deixe estar Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar você Por isso agora Deixe estar Deixe estar Deixe estar Deixe estar Em ofensivo Não adianta me envolver